Olá pessoal, aqui é o professor Renato, especialista em química e agricultor e esse é o canal Química na Roça e no vídeo de hoje estarei mostrando para vocês aqui como é que está a mandioca mais nova que vai fazer dia 26 agora dois meses, essa aqui então estarei mostrando para vocês no vídeo de hoje caso você queira ser membro do canal e ajudar o canal é só apertar o botão seja membro, escolher o melhor nível em si para você você pode cancelar quando você quiser, tem consultoria diretamente comigo tem acesso ao grupo whatsapp, acesso a um bom número para tirar dúvidas vídeos exclusivos, prioridade nas respostas caso você goste do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal sua inscrição é fundamental para o crescimento do canal então não deixe de se inscrever e vamos ao vídeo então pessoal, a gente está terminando aqui de fazer a limpa aqui dessa primeira parte da mandioca mais nova vai fazer agora dois meses dia 26, foi plantada aqui dia 26 de junho está dessa forma aí, não foi feita nenhuma adubação a adubação vem ali naquele balde ela vem ali, então estou limpando para poder fazer a primeira adubação dessa mandioca que está muito bacana, muito bonita muito verde, bacana aí essa parte aqui todinha, ela foi feita a aplicação do herbicida de semente ou seja, é um herbicida que você passa na terra antes da mandioca em si nascer depois que ela nasce, se passar ele vai matar visto que ele não é seletivo então é um herbicida de semente que vai matar todo mato que tiver e vai impedir que o mato nasça por algum tempo aí, por 60 dias, 90 dias e os mais fortes até 4 ou 5 meses dependendo aí do tipo de herbicida que você escolha principalmente os mais caros aí no mercado mas a mandioca está dessa forma aí foi passado o herbicida mandioca, saiu tranquilamente é claro que agora vinha esse mato aqui então já comecei a fazer a limpa foi limpa já essa parte aqui terminando ali a parte essa parte aqui, para vocês verem também foi aplicado herbicida olha só como é que está a mandioca em si está bacana, muitos falam que a produção não sai boa mas olha só como é que está sem adubação por quê? porque o mato foi controlado com herbicida de semente então está vindo o mato já então vou passar a limpa aqui também mas olha só o importante aqui é a mandioca em si então vem tranquila, vem bacana eu vou mostrar para vocês a parte aqui que não foi feita a aplicação do herbicida para vocês verem a diferença que está então, até essa parte aqui vocês vão conseguir ver até essa parte aqui para cá foi feita a aplicação do herbicida de semente então vocês podem ver a coloração da mandioca em si o vigor porque o mato não competiu com a planta não absorveu os nutrientes disponíveis no solo já daqui para cá essa parte aqui tem a mesma idade foi plantada no mesmo dia mas olha só a diferença que já está para cá e para cá então assim a coloração não está o mesmo verde intenso então assim foi feita a limpa aqui semana passada para cá todinha olha só a diferença onde foi feita a limpa em si por que isso? porque o mato se você não fizer esse controle inicial e você fizer o plantio aí de muito você não vai ter tempo de você controlar limpando então o mato ele vai crescendo junto com a mandioca em si e vai absorvendo aí principalmente os que nasceram no pé da mandioca em si vai absorvendo aí os nutrientes que estarão no solo também assim como também alguns podem até cobrir a mandioca em si fazer com que ela não absorva toda a luz aí mas olha só como é que está essa partezinha aqui já aqui olha a diferença onde foi passado o herbicida de semente então mandioca diferente verde intensa porque o mato não competiu com a planta aqui ela está dessa forma aqui está menor um pouco está com o verde um pouquinho mais amarelo essa aqui é a variedade segipana que o pessoal conhece aqui tem algumas outras aqui também que é outra variedade o pessoal chama de roxinha e a outra que é um pé ou outro é a que o pessoal chama de perna gorda que normalmente ela é um pouquinho mais rápida também então a gente fazendo essa limpa aqui para controlar porque depois aqui que ela pegar depois da primeira adubação que eu fizer nessa mandioca aqui ela vai fechar aqui de um lado a outro praticamente mato inicialmente aí vai dar trabalho para nascer enquanto essa mandioca cresce olha só excelente está bacana demais aí o plantio principalmente aqui onde eu fiz com a aplicação do herbicida de semente até ficou ali meio litro já que eu não consegui passar em toda porque minha pretensão era passar até o paular então fechar o quadrado com o de semente para controlar esse plantio mas ocorreu de não ter tempo então ficou dessa forma então foi ainda limpa manual na parte ali então tem uma certa diferença para isso aqui olha só como está bacana como está bonito então esse é o conteúdo do vídeo de hoje caso tenha gostado do vídeo curta compartilhe e se inscreva no canal sua inscrição é fundamental para o crescimento do canal então não deixe de se inscrever caso você queira ser membro do canal é só apertar o ser membro e escolher aí o melhor nível para você deixe consultoria diretamente comigo acesse o mundo do whatsapp para tirar dúvidas acesse o grupo do whatsapp há vídeos exclusivos prioridades nas respostas dentre outros benefícios você pode cancelar quando você quiser e até o próximo vídeo abraço